Pampam, pam pam, padanadanadananá Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Hoje vamos começar os ambas da Jurassic World, né? Então, tô aqui como você já deve saber, nessa parte azulzinha da isla no Black Bom, o primeiro Cadê? Aqui O primeiro âmbar É aqui bem-vindo em Jurassic Park Você vai... É o negócio seguinte, não tem como você não pegar Mas ele tá aqui cercado Do Indominus Ele é um âmbar que aparece bem na sua frente Então se você não tem esse âmbar É porque você ainda não conclui essa fase Que é a primeira do Jurassic World Em todo caso eu vou mostrar porque eu tô mostrando todos aí Então, vamos lá Esse ponto da fase aqui que a gente vai encontrar o âmbar Mas é impossível de não pegar Então esse vídeo é só pra mostrar mesmo, né? Pra quem tem dúvida se pegou ou não Não tem como, né? Se você passar por qualquer lado, você pega Vou tentar pular por cima, peraí Não dá Né? Não tem como Nesse ponto você pega o âmbar querendo ou não Não tem como chegar ao topo do Indominus Beleza Agora eu fiz aqui no modo história mesmo Porque todos os... Todos os jogos que eu fiz aqui Eu consegui pegar esse âmbar E agora eu lembrei porque Não tem como você passar sem pegar, né? Então eu fiz isso num jogo novo Só pra mostrar pra vocês Onde é que tá o âmbar Mas é isso aí Se você quiser É o... Paxéfalo, né? Eu acho Deixa eu ver aqui Isso Paxéfalo, né? Você vai conseguir pegar ele de um jeito ou de outro Se você fizer essa fase, beleza? Bom, é isso aí, rapaziada Se você já é inscrito, muito obrigado Se você ainda não é inscrito Se inscreva no maior canal de jogos de Lego Que desiste Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo